Olá turminha do segundo ano, tudo bem aí com vocês? Estamos hoje aqui para nossa vídeo aula de xadrez, isso mesmo. Estão prontos para a gente começar a nossa aula de xadrez? Já estão aí com o tabuleiro, com as pecinhas, isso mesmo. Lembram da aula passada? A Pro ensinou a montar o tabuleiro todo, né? Não foi? Então, não pode esquecer mais em segundo ano. Onde fica cada pecinha, como que ela anda, como que ela captura. Não é verdade? Semana passada a Pro relembrou tudo isso. Se você ainda tiver dúvida, vai lá no YouTube e procura as nossas vídeo aula de xadrez, tá bom? Lá vocês vão ter várias dicas lá para vocês de como anda cada peça. Combinado? E olha só, no final da nossa aula, hoje a Pro vai fazer um jogo de tabuleiro com vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem aí na casa de vocês um dado, nós vamos utilizá-lo, tá bom? Se você tiver algum joguinho aí que tenha um dado, a gente vai usar no final. Combinado? Segundo ano? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Então, bora lá pegar o tabuleiro, segundo ano? Vamos começar, então. Quem começa? Peças brancas. Então, vamos lá. Então, lembrando, ó lá, o peão pode andar duas casinhas no início, ok? Ó, uma, duas. Certo? Então, vamos indo. Lembrando do movimento do bispo, que ele anda diagonal, hein? Quantas casas tiverem disponíveis, isso mesmo. E ele captura diagonal também. Certo? Ó lá. Ó, já tivemos uma situação aqui de captura. Então, ó, já capturou. Temos que ficar sempre ligadinhos, hein? Ó lá, ele andou a diagonal do bispo, ok? Ó. Ó. Certo? Ó lá. Temos que capturar aqui. Ó, vou mandar de novo o bispo. Vou mandar com esse aqui agora, ó. Damos o branco. Aí, o preto vem e, ó, vai capturar. Ok? Então, aqui já tem duas pecinhas. E aqui só tem uma. Lembrando, quanto que vale o peão? Um ponto. Isso mesmo. Então, o peão vale só um. E agora, hein? Quem vai andar? Esse. E, ó, vai capturar de novo. Aqui também. Capturou. Muito bom. O que mais, gente? Vai voltar pra trás. Ele pode voltar pra trás? Pode. O bispo volta pra trás. Quem não volta? O peão, né? Isso mesmo. E, ó, lá, ó. Ele vai vir pra onde, hein? Pro lado. Ó, lá, ó. Agora o preto. Vai vir aqui, ó. Ameaçar o rei. Olha só. Já temos um cheque aí, ó. E agora, hein? O que que ele vai fazer? Ele vai escapar. Ó lá, ó. Pronto. Já escapou. De novo. Vamos lá. Olha, ele vai vir aqui capturar, ó. Capturou mais um peão. Já são quatro pecinhas aqui. Contra duas. E agora, hein? Mila. Olha, ele vai vir aqui capturar o bispo. Quanto que vale o bispo, turma? Isso mesmo. Três pontos. E agora? O que que ele vai fazer, hein? Vai andar um peão? Andar um peãozinho, ó. Uma casinha só. Porque ele já andou várias. Agora, ele vai vir com a rainha aqui, ó. Capturou outro peão. E agora? Vai andar com o peão novamente. Uma casinha. E ele vai vir aqui, ó. A rainha anda para trás e captura o outro bispo. Viram? Rainha anda para todos os lados, né? Rainha é muito poderosa. Tem que prestar atenção. Só restou o peão para ele, ó. Aí, ele vai vir aqui e capturar. E agora, hein? Aqui. E vai vir aqui com a rainha, ó. Andar de lado. Capturar outro peão. Ó. Dá para capturar novamente. E olha, ele vai vir com a rainha, ó. Dá para capturar o meu bispo. Perdi meu bispo. Poxa vida. E agora, hein? Agora, eu vou vir aqui e capturar outro peão dele. E ele vai capturar outro peão meu. E eu vou ameaçar o rei dele, ó. Ó. Cheque. Viram na diagonal? E ele tem que fugir. Muito bom. E agora, hein? Para onde vou? Vou dar outro cheque nele, olha. Olha, olha. Então, ó. Cheque. O que ele tem que fazer? Fugir. Ele pode capturar? Pode. Olha lá, ó. Ó. Ele pode capturar também. Viram? E assim, vocês vão jogando o segundo ano. Até alguém capturar o rei. Porque quando captura o rei, vence o jogo. Combinado? Então, vocês vão jogando aí até alguém capturar o rei. Vamos, então, para o nosso jogo de tabuleiro, turma. Então, olhem só. Vocês vão precisar de um dado. Um dado de números, ok? Vocês podem pegar aí. De qualquer joguinho que vocês tenham. Ou vocês podem fazer, tá? Tem vários modelinhos na internet de como fazer um dado. É super fácil, gente. Olha só. Ele é uma caixinha, né? Ok? Um quadradinho, ó. Tá? Super fácil de fazer, turma. Outra coisa. Vocês vão precisar de um tabuleiro. Eu, aqui, ó. Eu não desenhei. Eu preferi imprimir. Ok? Mas vocês aí, vocês podem fazer vocês mesmos, tá? Não precisa imprimir. Podem usar a criatividade de vocês. Se não quer fazer nesse esquema que a profece, que parece uma cobrinha, podem fazer de outro jeito. Pode fazer sublinir descendo, ok? Vocês podem fazer como se fosse um caracol também. O que tem que ter sempre no tabuleiro. O início, que é da onde vai partir as minhas peças. E o fim, que é onde vai chegar. Combinado? Então, a gente não pode esquecer que tem que ter um início e o fim. E o percurso por onde eles vão percorrer, você pode usar a sua imaginação. Ok? E quem vai ser as nossas pecinhas? Vocês também podem usar a criatividade de vocês. Então, eu vou propor aqui várias possibilidades. Temos tampinhas de garrafa. Então, você pode usar tampinha de garrafa. Mas só dois participantes? Pronto. Não. Quiserem fazer em três, quatro? Podem fazer. Então, vocês podem usar tampinhas de garrafas de cores diferentes. Gente, vocês podem usar qualquer bonequinho que vocês tiverem aí. Olha só. Eu tenho esses bonequinhos pequenininhos aqui. Também dá para usar como se fossem meus bonecos aqui do percurso. Tenho assim também, turma. O Mickey. O Pato Donald. Tá vendo? Ó. Qualquer bonequinho que vocês tiverem aí. Dá para fazer o nosso jogo. Combinado? Então, assim. Usem o que vocês tiverem aí. Usem a criatividade de vocês. Combinado? Eu aqui vou usar só dois, tá? Vou usar esses dois aqui. Então, os dois vão partir do início, ok? Ah, então vamos fazer o seguinte. Faz de conta que eles tiraram o Jóquem Pô entre eles, ok? Para saber quem é que vai começar primeiro. O Jóquem Pô. Não. Jóquem Pô. E, ó lá. Papel cobre a pedra. Então, ó. O vermelho é o primeiro. E o segundo é o meu azul aqui. Combinado? Então, é a vez do vermelho. Ele vai jogar o dado. Tirou que número, turma? Cinco. Então, ele vai dar cinco casinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele para aqui no número cinco. Vence quem chegar primeiro. E, ó. O azul tirou só um. Um, dois, três, quatro. O vermelho está cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Quatro. Um, dois, três, quatro. E empataram. Olha só. Viu? O azul estava para trás. Agora, o azul está empatado. Um. Agora, é a chance do azul passar, hein? Quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, o vermelho. Um. Olha lá. A revira volta. Três. Um, dois, três. E o azul larga na frente. Só que agora, o vermelho tirou cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Empataram de novo. Cinco, azul. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem será que vai vencer? Um. Dois. Um, dois. Tirou seis. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Empataram de novo. Lembrando que foi o vermelho que começou, hein, turma? Cinco, o azul tirou. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro. Um, dois, três, quatro. Só uma casinha de diferença, hein? Dois. Um, dois. Agora, a chance em vermelho. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Empataram novamente. Três, azul. Opa! Um, dois, três. Um, vermelho. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, o azul tá tendo chances, hein? Quatro. Um, dois, três. Quatro. Três. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. E agora? Um. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco. Passou o azul. Dois. Um, dois. Uma casinha só de diferença, hein? Um. Empataram. Um. Meu Deus, estão juntinhos. Cinco. Um, dois, três, quatro. E agora? Ele tirou cinco, ó. Quatro. E ele já chegou. Então, quem venceu foi o... Vermelho. Isso mesmo, turma. E assim vocês vão jogando aí na casa de vocês. Se tiverem mais gente pra brincar com vocês, vocês vão colocando mais bonequinhos, entendeu? Ou mais tampinhas, vocês colocam de acordo com participantes que vai ter na partida. Eu aqui só fiz entre dois. Mas aí na casa de vocês, se vocês quiserem chamar a mãe pra brincar, o pai, o irmão, a avó, vocês vão colocando aí, ó, mais participantes. Ok? Lembrando que vocês podem elaborar o tabuleiro do jeito que vocês quiserem. É isso aí, galera do segundo ano. Nossa aula de xadrez se encerra por aqui. E vão jogando aí, ó. O jogo de tabuleiro de vocês. Façam o dado. Vocês viram que é super fácil de fazer se você não tiver. Ok? Use a criatividade pra fazer o tabuleiro. Combinado? Não precisa ser igual da prova. Você pode usar a sua criatividade aí. Certo, segundo ano? Olha. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. 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 A CIDADE NO BRASIL